Música Da Popiat Skin Aqui quem fala é Luiz Filho de Tablet do Norte Ceará Fiz uma compra de uma skin para meu Xbox 360 E já coloquei, ficou muito bom Ficou bem colocadinho os adesivos Podem ver Ficou muito bom, gostei muito do adesivo O que eu achei mais impressionante foi a rapidez da entrega do produto Chegou em apenas 3 dias Foi a melhor compra que eu fiz no Mercado Livre Recomendo a todos Valeu galera da Popiat Skin Amém Obrigado.